RICARDINHO, HOJE É SEXTA-FEIRA, FILHO! Hoje é sexta-feira, meu amigo! E eu quero meu café! Ô Nath! A Nath já tá, já tá calma? Calma que a Nath já tá trazendo minha xícara de café. Calma aí, que o horário é esse mesmo. A gente começa esquentando aqui a garganta e depois toma um cafezinho gostoso junto com você que tá acompanhando Seis Horas Notícias. Tá passando manteiga no pão, tá comendo um sanduíche, um caboquil, um x-caboquil, né? Com pão, tô com uma quente. Tira uma foto aí pra mim. Eu quero ficar com vontade agora. Fiquei com vontade agora de tomar um café bacana. Ó, e você participa comigo, tá? 993276649. 993276649. Manda aí sua mensagem, manda a sua foto. Inclusive, hoje a gente vai falar sobre o coronavírus. E eu quero saber, através até da sua participação mesmo, você sabe o que que é o coronavírus? Você sabe como se prevenir? É uma síndrome que tá se espalhando pelo mundo inteiro e tá trazendo preocupação às autoridades. Você tá acompanhando o noticiário, a gente tá trazendo informações todos os dias aqui. O Estado tá se preparando, montou um comitê de ação rápida e já já a gente vai conversar aqui sobre esse assunto numa entrevista ao vivo aqui no Seis Horas Notícias. Então, participa comigo no 993276649. A gente segue aqui falando de investimentos em bioeconomia. O Ministério do Meio Ambiente divulgou uma agenda que deve aumentar investimentos na área de bioeconomia. Larissa Neves traz os detalhes pra gente aqui na tela do Seis Horas. A bioeconomia é uma aposta do governo para gerar empregos na Amazônia sem destruir os recursos naturais da região. A proposta é aproveitar a diversidade da fauna e da flora para o desenvolvimento de produtos sustentáveis. Por isso, o Ministério do Meio Ambiente e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social instituíram o Fundo Nacional de Repatriação de Benefícios, o FNRB. A expectativa é que seja possível trazer um retorno financeiro que gere renda e desenvolvimento sustentável para comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas. A arrecadação vai ser da seguinte forma. Empresas que se beneficiem do patrimônio genético brasileiro deverão contribuir com o fundo, com 1% da renda líquida anual obtida com a exploração econômica, enquanto perdura a atividade. A ação é fundamental para viabilizar a agenda da bioeconomia, um dos pilares previstos na Estratégia Nacional de Combate ao Desmatamento Ilegal. De Brasília, Larisse Neves. Obrigado, Larisse, pelas informações. E olha só, o resultado preliminar do processo seletivo simplificado para a contratação de professores temporários foi divulgado pela Secretaria de Educação do Estado. Nesse momento, a gente fala ao vivo com Bárbara Mitoso, que traz mais detalhes para a gente. Vamos dividir tela com a minha querida Bárbara Mitoso para ela dar o bom dia, 6 horas e 27 minutos. Muito bom dia! Para você, Bárbara Mitoso, quais são as informações? Bom dia, Márcio! Bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias. Olha, esse resultado preliminar já está disponível no site www.concursoscopec.com.br. Vou repetir, www.concursoscopec.com.br. Esse são professores temporários para a rede estadual para o processo seletivo, para o ano letivo, perdão, de 2020. Agora, detalhe, vale ressaltar que esse é o resultado preliminar, né? Então, o resultado final, ele só vai ser homologado no dia 10 de fevereiro. E para aquelas pessoas que já viram o resultado, porque foram 2.668 vagas ofertadas e mais de 32 mil educadores inscritos. Muita gente aí se inscreveu, mais de 14 mil só aqui na capital e mais de 18 mil no interior do estado. Então, quem de repente viu esse resultado, não gostou, quer contestar, o prazo é somente até hoje e precisa ser feito através desse site que eu acabei de falar para vocês. Para quem não anotou, eu vou repetir, www.concursoscopec.com.br. Lá vai ter um campo onde você vai poder fazer a sua contestação somente até hoje. Hoje é o último dia para fazer isso, viu? E aí, boa sorte. Volto com você, Márcio. Obrigado, Bárbara, pelas informações. Já, já a gente volta a falar com você. Você que tem informações aí precisas e em tempo real para a gente aqui no 6 Horas Notícias, 6h29. A gente fala agora das inscrições para turmas do Núcleo de Base de Ginástica Rítmica e Ginástica Artística da Federação Amazonense de Ginástica. Elas começam na próxima segunda-feira. Débora Martins traz os detalhes para a gente. Quem deseja matricular o seu filho nas aulas de Ginástica Artística e Ginástica Rítmica do Centro de Ginástica do Amazonas, as inscrições começam no dia 3 e vão até o dia 7 de fevereiro. Os interessados precisam comparecer no Centro de Ginástica, que fica na Vila Olímpica, nos seguintes horários. De 8h da manhã até às 11h40 e de 14h até às 17h30 e levar os seguintes documentos. Cópia de certidão de nascimento da criança, comprovante de residência, a declaração escolar do ano de 2020 e duas fotos 3x4. A inscrição tem uma taxa de R$ 20 e a previsão das aulas está marcada para o dia 10 de fevereiro. Quem já é aluno precisa fazer a rematrícula até esta sexta-feira. Mais informações no telefone que consta aí que aparece agora na sua tela. Uma oportunidade bem bacana aí para a criançada. Volto com você. Obrigado, Debra. Só para ressaltar, você que é ex-aluno tem que se matricular até hoje, tá? Sexta-feira. Para quem é novo aluno, até segunda-feira. Então, se liga e corre lá para fazer a sua inscrição. Agora... Eita! Quer concorrer a três pares de ingresso para o bloco que vai safadão? Ah, meu amigo, eu sei! Ó, vai acontecer no dia 8 de janeiro no Sambódromo, hein? Então, se você quiser participar, é muito simples. Muito simples mesmo. Basta entrar no nosso perfil do Instagram ou no Facebook. Anota aí. ArrobaTV em Tempo Online, hein? ArrobaTV em Tempo Online. Esse é o perfil do Instagram, do Facebook. Entra lá, consulta lá as regras, né, minha diretora? Consulta as regras do regulamento e aí segue a descrição e concorre aos três pares de ingressos. Tá certo? Ó, um par de ingressos vai ser anunciado aqui nos 6 Horas Notícias, no dia 6 de fevereiro. Então, entra lá, curte a nossa página, compartilha o nosso perfil com o máximo de amigos que você puder para que você possa concorrer. Tá bom, minha diretora? É isso aí? Tá tudo certo? Então, lembrando, hein? O evento acontece dia 8 de janeiro, tá? 8 de janeiro, no Sambódromo. Então, meu amigo, vai lá... Ah, deu um detalhe, hein? Se você for o sorteado... Minha diretora, posso falar aqui? Então, vamos lá. Se você for o sorteado... Pode colocar aí. Se você for o sorteado, você vem buscar o seu ingresso. É no dia 7, né? No dia 7, aqui, na TV em Tempo. É isso? É. Então, ó... Se você for o sorteado, você vem aqui na emissora buscar seu ingresso no dia 7 de fevereiro, em horário comercial. E aí, boa sorte a todos os participantes. Eita, Leli. Sexta-feira é hoje, meu amigo. 31 de janeiro, 6h32. Ó, continua mandando sua foto, mandando sua mensagem pro 993276649. 993276649. A gente vai pra um rápido intervalo e volta já, já. Não saia daí. Para o tempo. Para o tempo. Para o tempo. Para o tempo.